A violência do impacto fez o Uno Mille capotar no meio da pista. Por sorte, os ocupantes foram socorridos com ferimentos sem gravidade. A batida atingiu outros dois veículos, este cadete e o celta preto que ficou parado na pista, aguardando os agentes da perícia. No local do acidente, a pista ficou suja, com destroços dos veículos. O cenário de destruição chamou a atenção de quem passava. O trânsito ficou lento na Duque de Caxias e na Humaitá. De acordo com informações aqui do local, o motorista que provocou o acidente teria fugido aqui do cruzamento da avenida Duque de Caxias com a Travessa Humaitá. Agora, os agentes do Detran serão obrigados a contar com a colaboração de moradores aqui da área que possuem câmeras de circuito externo, para assim identificar o infrator. O pessoal já procurou analisar as câmeras aqui nas proximidades e, posteriormente, localizando a placa desse veículo, procurar ver o número da placa do veículo. Quer dizer, com as câmeras, elas acabam se tornando, nesse momento, um instrumento fundamental para se descobrir o que aconteceu, né? Positivo. Os proprietários dos veículos atingidos passaram a madrugada aguardando o fim do trabalho dos peritos e o serviço de guincho para remover os carros da pista. Legenda Adriana Zanotto